Fala aí Platinoffs, que cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste galera Vim aqui no drop né galera, os povo tava ali no chat falando que tinha PVP no drop e que ninguém vinha no drop E o Alpha veio aqui na drop só pra poder trocar aquele PVP insano com eles Oi Platino, eu tô te vendo, surpresa Platinoffs, que o Alpha chegou bem Você tem liberado, liberado, chuva de 27, 27, minhas contas já foi 310 Tira o morrego a bosta, o Oficio aqui nas costas, pega a couve, Alpha pega a couve e recarregava E volta pra cabulha na cabeça na testa, tomou 49, 48 e morrego a bosta Tira esse peito, Alpha bem Não adianta Platinoffs, cadê o PVP? Não tinha PVP aqui, cadê o PVP Platinoffs, que isso? Já morreram igual bosta, não adianta Chamaram, chamam, chamam pro PVP, aí o Alpha chega, acaba com a brincadeira dos Platinoffs O carro dele já vai ficar sem roda, eu vou explodir as roda do carro dele Nossa, o cara tá com 3 SMG na mão E tudo quebrando, ah, tava fazendo Avenger, certeza Ele tava fazendo cartão pelo jeito, né, tá cheio de cartão aqui, ó Olha, o Platinoffs, quase foi um ferro Boa, vou triturar tudo isso aqui Nossa, 444 combustível 444, lembrei do... Esqueci o nome dele agora, né, lá do Free Fire, lá da tropa 444 Esqueci o nome dele agora, mas só sei que tem 444 no meio Tá quase abrindo já Porque aqui dentro tem um lugarzinho bom pra gente se esconder, né É aqui, ó, aqui dá pra você ver lá fora Ixi, chegando mais um já Mas é o mesmo cara, esse carro aí é dentro também, ó Eles moram aqui em frente do... do... do aeroporto, do lugar aqui, galera Ó, desceu, libera, 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 chamou 28, tomou 39 Isso, lascou tudo Já pegou drop aqui Eita, merda, o cara tá de AK-47, tropa Meu amigo Já era Ainda não tem nem chance, tropa Se eu soubesse ia vim de... Ah, não acho que é uma M4, né Não, mas sem chance também, né, galera O cara apelou também É o mesmo cara, foi lá na base, voltou e buscou uma M4, veio pro drop Aí apelou também, né, tropa Aí não ia... E quando assim tá full steel também Eu tenho full steel também na base, galera Só que não... não começo a usar agora, né Usar meu console, fazer alguma coisa importante, né, tropa Segurar um hide ou pra ir... pra hidear, né Que você... não pode morrer de qualquer forma, né Não é pra pegar um dropzinho E aí você chega lá, vai... só vem porcaria de pó branco Vem cano, vem mola, essas merda Drop só vem porcaria ultimamente, tropa Pelo menos nesse mapa aqui, tropa Os drops só... só vem merda Só vem porcaria E sala de cartão roxo também, só Deus na causa E vem aqui, hein, forja grande, ó Forja grande e pó branco Ah, vem a perneira de steel, ó Boa, já valeu a pena É porque eu já tenho praticamente completo, né, galera Falta só... Pra você não me engano, falta só o peitoral, galera De steel O resto já tem tudo É, falando em drop, já caiu outro drop ali na... Não é porque eu cortei o vídeo, né, tropa Mas já caiu outro drop lá em... Acho que Bill Reserve, né E vamos lá, então, galera Tentar pegar o drop Vou colocar meu carro novo aqui no chão Na verdade eu tô com o carro aqui travado, ó Tá fabricado já Aí de lá na frente eu coloco ele no chão, né, tropa Cadê? Platin! Tá no drop aí, pessoal Tem dois caras aqui, galera Tá no report O drop já tá aberto Tá faltando dois minutos, se não me engano Ó, já vi os caras, galera Tá lá dentro da casinha lá, ó Ó, eles lá com o carro, ó Vou quebrar a roda do carro deles, ó Vai, põe a cara de novo Põe a cara de novo Vai, eu duvido que você tem coragem Põe a cara de novo, vai Você vai tomar só uma na testa É um teco desse cair Vou quebrar a roda do carro, veja Vai voltar de a pé Aí, Platinho Você não tem coragem de apanhar essa cara de novo aí, não? Você não tem coragem? Eu duvido Aí eu quebrei uma roda dele, ó Sobra o outro também, pronto Agora não tem como eles vim com o carro pegar o drop, né, galera Vou descer aqui rapidinho Vou puxar neles Vou colocar meu carro aqui no chão também, né, galera Pra mim pegar cover, né Não, falta dois minutos e pouco no drop ainda Vou colocar minha senha aqui Pronto Oi, Platinho Oi, Platinho Vem, Platinho Venha, rush Uh, vai Ah, tem dois, tem outro ali, ó Bom, já sabia que tinha dois, mas Achei que tava um junto com o outro, né, galera Você não veio pegar drop, não, vem Você não tem coragem de fazer isso Meu amigo Toma, morreu igual a bosta Platinho, respeito, Alphaben Pô, Platinho, no meio da trocação No meio do link Você vai pegar o drop, sério Ainda tá indo lá pro outro ajudar Olha, tem meia hora que ele tá caindo no chão aqui Não morre Oi, Platinho Surpresa Olha, jogou a bosta Pronto Nice Nice Boa estratégia que vocês fizeram O outro tinha que ter que correr Ah, tá, de famas ainda, ó O que tava, me dava um teco Já quase morre As famas é muito apelona, galera É muito apelona mesmo Ó, mais 370 de combustível Ave Maria Ó, peitoral de steel Uns dois com peitoral de steel, pronto Agora não falta mais nada Tô com a roupa completa de steel, galera É isso aí, bem Agora vamos começar a levar o lootzinho embora, né, galera Já estamos full loot, bem Já, praticamente Nossa, valeu muito a pena, galera A perneira eu já tinha, né Que eu achei no drop Ah, galera, aqui, ó Essa base aqui Eu tinha passado nela Eu achei que era uma base boost Só que tinha um carro amarelo aqui dentro Aí eu descobri que, na verdade Não é uma base boost, né É que eu pensei que tem uma torre aqui Do lado de fora, galera Aí como eu vi que a torre Ele tava entrando em decay Eu pensei, velho É uma base boost Tá entrando em decay Só que eu nem olhei as paredes da base, né Ah, dano Que na verdade não é uma base boost, né, tropa É uma base de um player, né Apesar de ser uma base bem pequenininha, né A base igual aquela Aqueles caras O cara é pobre Tem uma Mora numa casa Que não cabe nem ele Só que tem um cara Tem um camaro na garagem, né É a mesma coisa do Platinum aqui, ó Uma casa de duas fundações A base dele Porém tem um carro na garagem, né Aí o que todo mundo fala, né, tropa Mas por que o cara não vende o carro E manda fazer uma casa mais bonitinha É porque o cara é mulher, né, tropa Eu nem gosto de mulher Então, enfim Vamos nem entrar nesse assunto, né, tropa Porque senão vai dar probleminha Platinum Não, probleminha Ah, só lute ruim também Mas já valeu a pena Pelo menos o carro Esse carro eu não vou usar ele pra Vou usar ele pra fazer cartão Essas coisas Não posso ficar usando muito ele, galera Porque se o cara for bom de PVP O cara for esperto Ele fica olhando no mapa ali, né, tropa Pra ver onde é que eu tô, né As caixinhas de correr aqui, ó Será que Isso aí a gente coloca pra poder resgatar as coisas, né, galera Que vem lá do outro mapa Da fundação Aí, galera Aquele outro modo que eu falei pra vocês Que é o modo Rampar Lá Ranqueada Você consegue Mandar o luxo, né, da fundação Então vou começar a jogar na fundação Ah, quebrou aqui Não vou colocar gabinete mais não Ah, deixa pra lá Vamos pegar esse carro aqui e vambora Vou colocar o gabinete rapidinho Aí eu vou terminar de ir pra essa bosta É, então galera Lá na fundação Você consegue mandar, né Pra, pra aquele outro Ixi, faltou Colocar combustível Não sei nem se vai dar pra chegar com esse combustível lá não, hein Esse carro aqui Ele é muito bom, galera Porque ele é muito Mas é muito rápido Só que o problema, galera É que ele é 200 de estilo pra você fabricar Ele é bem carinho E você usa 30 chato E 30 engrenagem, né Apesar que o meu novo carro, né, galera É, o carro de PVP Ele usa também Só que ele tem cadeado, né, galera Esse carro aqui não tem Esse aqui Qualquer um, vou pegar, né O problema do carro, galera Aqueles carros que você tem Com cadeado e tudo Ele é muito bom, galera Muito bom mesmo Pra qualquer coisa Só que o problema é que o cara Consegue mexer no combustível, né O cara consegue roubar o combustível Essa base É, do seu carro, né Olha que base mais esquisita Isso aqui, galera Com 10 bombolas Eu consigo radar de qualquer jeito É só você radar lá embaixo, né Aqui eu vou radar pela porta Vou ver se eu consigo economizar Bom, né, que, ó Aqui, aparentemente Não vai ter loot aqui, não Ah, é só o gabinete aqui Tem duas forges ali Tem um baú pequeno aqui A mesma Se eu soubesse tinha baú pequeno Que não tinha nem raidado Pra ver que não tem como bugar a mira, né E o certo dessas bases aqui Dá certo, né Você fazer esse tipo de base Só que o cara tem que upar logo, né O papel mesmo para estilos Da... É... Os pés dela aqui, né E o cara é uma base pequenininha Descada vai pensar 10 vezes Antes de raidar Antes de gastar 12 C4 Olha aí, Pratina A gente tá dormindo ainda Platina Amanheceu o dia pra final Vamos acordar, baiano, velho safado Pratina Bora Olha a mochila dele Cheio de luta Eu sei de luta, né Pra ele vai ser luta, né Porque ele entrou agora Praticamente no servidor Então pra ele Isso aqui é full luta, né E pra mim não é luta nenhum mais Apesar que pra quem jogar solo, né Qualquer merdinha É luta, bem Qualquer coisinha É full luta Ah, eu achei 10 pés Ah, eu achei 10 pés É full luta Como é que é o nome dele? Dona ID Que isso, Pratina Meu amigo Vamos lá, galera Vamos só ir pra ele lá embaixo agora Quebrar só o pé Já cai tudo, né É o que eu ia falar pra vocês Olha, raidar aqui, ó Abre a bombola aqui pra onde? Aí ia quebrar os pés, ó E tchau, obrigado a base, Pratina Ó, tem outra base aqui, galera Vamos ver o que a gente Que que tem ali, né Mas acho que não vai ter loot aqui não, hein Eu achava que era uma base Não era uma base boots aqui não No começo desse servidor aqui Eu acho que eu peguei uma base boots aqui, tropa Mas ele tá no mesmo lugar Eu não sei se é base boots aqui Vamos raidar, vamos ver Não, não é base boots não, galera Tem, é, tem É, o cadeado ali, ó A outra base boots não tinha cadeado Não tinha porta aqui, na verdade, né E ela era diferente também, né Troca Aqui se raidou aqui embaixo Já vai direto pro Do outro lado Tá no último, no primeiro andar ali, né Os loot Ó, o Gabriel, acho que tá aqui atrás de mim, ó Ah, bai Que explodio, bem Beleza, vamos chegar no loot Ah, faltou uma bomba ainda Duas, né Beleza, quebrou o Gabriel Não, quer dizer, quebrou o Gabriel Gabriel, tá lá dentro Aí, ó, não é base boots não, falei Então, não sei se é bosta aqui, né Vai, vamos lá, vamos raidar O Gabriel tá ali, ó Cadê o Gabriel? Eu sabia que tava aqui Sabia, eu falei, eu disse, eu avisei Ó, tudo isso, eu sei, vocês vão morrer Eu avisei tudo ainda Meu amigo do céu Você tá doido Só prejuízo, hein, senhor Olha, só prejuízo, troca Um atrás do outro Pelo menos o cara não vai mais fazer base Pelo menos isso Tomou famoso Ó, mais um baúzinho aqui Que ele tem aqui Só porcaria Ah, até o Steel, né O Steel já compensou, né Só o Steel já valeu a pena Troca, mais 1200 de... Ah, compensou Pagou raid 2k e pouco aqui 4k de sufuro Nem tinha visto Ah, barulho Virou falha A base pra finalizar Platina Perdeu a base Então é isso Troca e vídeo Vai ficando por aqui Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Se inscreve no canal Pra finalizar